MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é paz e fé. Somente crê, somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê. Eu graças te dou, meu amado rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, por tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Eu quero ser mais de ti. Eu creio em meu Deus, meu Pai e Criador, bondoso e fiel Senhor. Eu creio nele, enfim, pois deu em meu lugar seu Filho pra me salvar. Eu graças te dou, meu amado rei, e sempre fiel serei. Meu Deus, meu Senhor, por tão grande amor, eu quero seguir-te, eu quero servir-te, eu quero ser mais de ti. Eu quero ser mais de ti. Por qual causa Paulo combateu? Qual foi a sua carreira? Qual foi a qualidade da fé que Paulo guardou? Nossa fé sem as obras é morta. Nossa fé sem as obras é morta. Foi assim que o Senhor ensinou. Se o amor realmente não há, nem as obras, nem a fé, nem valor. Sem amor é impossível agradar a Deus. E as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mas que abelha precisa da flor. Minha fé pode ser intensa, que é capaz de até montes transportar. Sem amor nada posso fazer, só o amor pode a fé consagrar. Sem amor é impossível agradar a Deus. E as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mas que abelha precisa da flor. E as obras são frutos do amor. E as obras são frutos do amor. E as obras são frutos do amor. Uma declaração de vitória do apóstolo São Paulo na segunda carta a Timóteo capítulo 4, verso 7. É uma declaração de vitória de quem venceu, sem dúvida alguma. E daí nós temos estas três perguntas. Por qual causa Paulo combateu? Qual foi a sua carreira? Qual foi a qualidade da fé que Paulo guardou? Primeiro, combateu o bom combate. Isso caracterizou a causa. Sendo um bom combate, é porque a causa é boa. O bom combate, sem dúvida alguma, é por uma boa causa. E alguém teria combatido por uma causa melhor do que aquela pela qual Paulo combateu? E agora estava declarando o seu fim com galhardia, com vitória? Não, por quanto ele combateu pelo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa combateu pela salvação das almas, do seu dia e de todas as eras posteriores. O combate de Paulo ficou escrito e não ficou escrito simplesmente para termos uma história, mas sim para termos uma regra de fé. Um meio pelo qual nós possamos combater também o bom combate pela mesma causa, por uma boa causa. Foi, portanto, um combate que, sem dúvida alguma, formou o alicerce, o fundamento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os passos do apóstolo foram dados com combate. Ele não primou pelo personalismo. Ele não aceitou, de forma alguma, nenhuma honra à sua pessoa, a seu nome. Ele não trabalhou para engrandecer a si mesmo diante do povo, mas combateu pelo povo. E, ineguavelmente, isto ficou registrado. Esse bom combate mostra também a natureza da sua carreira, a natureza do seu ministério. Esse bom combate, sem dúvida alguma, caracterizou a sua carreira. Uma carreira que não visou outra coisa, senão o bem dos outros. O bem-estar de pessoas que ele nem conheceria, não conheceu no seu tempo e não conheceria nesta dimensão humana. Combatendo por pessoas que não tinham o seu sangue. Combatendo pelos gentios. Combatendo por pessoas que não eram seus parentes. Que não eram seus filhos. Que não eram seus pais. Que não eram seus irmãos. Mas combatendo por aqueles que um dia o abraçarão na glória eterna. Combateu deixando um modelo. Para qualquer um que possa combater. Por mais poderosamente que seja nestes dias. Não se ensoberbecer. Não se envaidecer. Não se engrandecer. Mas antes sentir-se sempre pequeno. Diante deste valente soldado. Ele nos deixa um outro exemplo. É que ele combateu e guardou a arma do seu combate. Essa arma nunca foi um dogma. Um credo religioso. Essa arma nunca foi infâmia. Nunca foi a maledicência. Ele nunca usou isto. Esta arma foi a fé. E o importante de tudo. É que ele guardou esta arma. Porque o inimigo sem dúvida. Sempre volta. Às vezes você vence. Mas joga sua arma fora. Esquece-se de sua arma. Deixa-a fora de seu alcance. E então é quando o inimigo te apanha. E você então deixa vitórias do passado rolarem de água abaixo. Por que você não deixou a sua arma que você venceu ontem. Através da qual você derrotou o inimigo ontem. Você não a deixou a seu alcance. Você se esqueceu onde colocou esta arma. E você fique sabendo, ouvinte, que ele sempre volta. E esse foi o segredo de Paulo. Combateu e guardou a arma. Combati o bom combate. Guardei a fé. Que fé. Que qualidade de fé. Que qualidade de arma é esta. A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. A fé que não satisfaz não é a satisfação dos sentidos. Dos sentidos do corpo. Dos sentidos humano. Que não é a satisfação da razão. Da lógica. Da consciência. Mas é sem dúvida. A segurança da alma. A segurança da nossa alma. Está justamente na qualidade de fé que possuímos. Examine a qualidade de sua fé. E você encontrará. Se realmente sua alma tem ou não segurança. Por isso essa pergunta. É um desafio. Que fé. Que qualidade de fé. Pela qual Paulo lutou. Pela qual Paulo combateu. É a fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Coisas que se esperam. Porém foram prometidas. São escriturísticas. Nós não podemos correr o risco. De estabelecermos a nossa fé. Numa coisa que não existe. Então seremos decepcionados. Porque a maior decepção é aquela. De se esperar uma coisa. E encontrar outra muito diferente. Se ouvimos. Se ouvimos. A respeito de uma coisa que não é verdade. Que não tem base na mensagem. Que não tem base nos apóstolos. Que não tem base nos profetas. Que não tem base nas escrituras. Sem dúvida alguma seremos decepcionados. Você ouve que há um purgatório. E você vai descobrir tarde demais. Que não existe tal coisa nas escrituras. E na realidade. Não seria muito melhor. Você crer. Que aquele ladrão. Que foi crucificado ao lado de Cristo. Que se arrependeu. E viu em Jesus Cristo um rei. Foi para o paraíso naquele instante. Sem passar por nenhum suposto processo intermediário. Um suposto processo. Como de purgatório. De reencarnação. Por que? Nós podemos esperar. Numa coisa que Deus. Não criou. Na verdade é um mistério. Na verdade não podemos ver com os nossos olhos humanos. Mas podemos ver aquilo. Podemos ter segurança. Temos o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A fé é o firme fundamento. Fundamento dos apóstolos e dos profetas. Porque eles sabiam o que eles esperavam. Eles sabiam e conheciam as coisas que seus olhos carnais não podiam ver. Por isso eles deram suas vidas por esta fé. O que se espera alcançar. É sem dúvida a causa do combate de todo homem. O que é que nós estamos esperando? O que é que somos ensinados a esperar? É um outro meio? Jesus Cristo te ensinou a esperar isto. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus Cristo te ensinou a crer desta forma. Quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá. Quem crê em mim tem a vida eterna. Foi isto que Jesus Cristo ensinou. Ensinou aos seus fiéis, aqueles que crêem em sua palavra, a esperarem. A crerem com toda a sua alma, com todo o seu coração. A fé produz a vida que vivemos agora no momento. Paulo disse aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. A vida que viva agora. Abraão tinha o seu agora, o seu momento. E combatia pela fé que guardou. Mesmo seco, mesmo sem vida aparente. Ele sabia o que ele esperava. Tinha fundamento aquilo que ele estava esperando. Não eram apenas citações, conjecturas. Não eram apenas pensamentos de quem quer fazer a obra para Deus. Abraão não tinha que estar recebendo mensagens de alento para esperar na promessa de Deus. Não. O seu corpo secava cada dia que passava. Ele o dissara, mas ele cria, ele combatia contra a própria razão. E o seu combate tinha fundamento. Era a palavra de Eloí. Então nós cremos perfeitamente que ter fé é acreditar. Acreditar naquilo que a igreja tal falou. Naquilo que o grupo tal disse. Não. Ter fé é acreditar naquilo que Deus falou. Que Deus fez. Que existe realmente de fato. Simplesmente não podemos ver com os nossos olhos carnais. Ter fé é acreditar que Deus te perdoa. Ter fé é acreditar que Deus responde. Ter fé é acreditar que Deus te ajuda. Ter fé é acreditar que Deus te cura. Te liberta. Ter fé é acreditar que Ele voltará para ressuscitar os mortos. Para subirmos para a sua glória. Ter fé é acreditar nas escrituras, na palavra de Deus. Ter fé é acreditar que Deus quer dar perdão. Ter fé é acreditar que Ele ouve a oração. Se tiver fé é드�itar que Deus não gostar. Sem ter fé é acreditar que Deus não tem tudo. Assim de Deus depender, Sem ter fé é fé é acreditar que Deus não tem tudo. Sentir seu grande amor nos vivem. Senhor Deus, nós pedimos a Ti que todos quantos nos ouvem possam acreditar, esperar e combater por coisas que realmente foram prometidas que existem esperando por aqueles que têm fé em nome de Jesus Cristo abençoa todos os nossos ouvintes agora, nesse instante com esta fé em nome de Jesus Amém, Senhor Amém Amém